Xavise, eu já te contei do filme que eu vi domingo à noite. Foi um de vaqueiros no deserto? Não! Bem, muito melhor do que esse de vaqueiros no deserto. Mas no lugar de vaqueiros, eram fantasmas. E no lugar do deserto, era o cemitério. Sim, você já me contou. Olha como você é mentiroso. Me conta do que se trata. Bom, é que chegava um... Bom, é que chegava e... Aí chegava... Chegava e... É, é sim, chegava. Chegava cada vez mais perto o monstro. O monstro que tinha uma cabeça bem grandona. Era uma cabeça monstruosa. Monstruosa! E a cada momento ia ficando maior. E crescia mais. E crescia ainda mais. Era uma cabeça monstruosa. Horrível! Era uma cabeça enorme, grande, bem grandona. Olá, Xavinho. Eu... Não me diga que ele teve um pinipanque e ficou desse jeito só porque me viu. Claro, burro. E o pior de tudo é que eu tenho muita pena dele porque eu vou ter que jogar água nele outra vez. Ai, pobrezinho. Ai, não me assusta, Kiko. Ai, não me assusta. Como se eu nunca tivesse me visto no espelho. Sai. Funcionou? Viu? E o cabeção? Onde é que ele tá? Era o Kiko. E eu? Sim. Ah, queria me assustar, né? Olha, muito bem, Xavis. Oh, tá fortão. E da próxima vez vai ser mais pior. Tchau, 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 tchau.